Essa história aconteceu há alguns meses atrás. Eu sou casada e a irmã do meu marido também é casada. Só que o marido dela, ele sempre foi um cara de sair, ficar indo pras festas, chegar de madrugada, curtir, comentar foto de outras mulheres. Eu sempre fiquei muito incomodada com isso, apesar de eu não ter nada a ver com a vida dela. Eu sempre achei, tipo, que ela, tipo, tava cega, não tava vendo as coisas que ele tava fazendo, ela sempre deu essa liberdade. Eu nunca achei certo, mas enfim, acabei que tava conversando com o meu marido sobre isso. E aí, eu virei pra ele e falei assim, o que você acha de eu criar um fake pra, tipo assim, só pra mostrar pra minha cunhada, sem ela saber que eu que tava por trás desse fake, pra ela ver quem era o marido dela. E aí, eu fui, criei o fake e mandei solicitação pra ele. E aí, ele aceitou, na mesma hora que ele aceitou, ele já comentou na foto de perfil e já me mandou uma mensagem no Messenger me pedindo WhatsApp. Na hora, eu fiquei tão passada, assim, tão pasma, tão, tipo, que fácil. Nossa, ele é muito fácil. Que eu fiquei sem reação. E aí, né, meu marido sabendo de tudo, falou pra eu não mexer com isso, pra eu parar, que não era legal, que eu não tinha nada a ver, pra não intrometer, que deixasse pra lá. E eu, como assim, é sua irmã, você tá vendo que seu cunhado tá traindo a sua irmã, você não vai avisar pra sua irmã, como assim? E eu, indignada com isso, meu marido mandou eu deixar quieto e eu fui, apaguei a mensagem que ele tinha me mandado, me pedindo WhatsApp. Enfim, fiquei encucada a noite inteira, pensando, não é possível, eu preciso ajudar a minha cunhada, minha cunhada precisa, minha cunhada é tão massa, minha cunhada é tão legal, ela é tão querida, tipo, eu gostava tanto dela que eu queria muito ajudar ela, sabe? Eu falei, não é possível, velho. Eu peguei e tive a brilhante ideia, no outro dia, de mandar mensagem pra ele, porque aí eu ia ter umas mensagens, e aí eu ia tirar print, mandava pra ela, e pronto, né? Aí eu comecei com a minha ideia. No outro dia, nós começamos a conversar, e aí a gente começou a conversar, começamos a nos falar, e um dia ele me convidou pra gente ir e se encontrar numa praça que tinha, numa praça de skate que tinha na cidade, que ele ia estar lá depois do torneio dele, né? E aí, eu peguei, pra querer, tipo assim, ter uma prova de que era ele mesmo que tava mandando a mensagem, pensei o quê? Eu vou mandar uma foto minha, e aí ele manda uma foto dele. E aí, eu tive a brilhante ideia de pegar uma foto do Google de uma mulher com os peitos pra fora. Por que que eu pensei no peito? Porque não comprometeria a minha cara, entendeu? Eu não era eu, e era um peito, entendeu? E era uma coisa íntima. Então, eu fui lá e peguei essa foto da internet e mandei. E quando eu mandei essa foto, eu virei pra ele e falei assim, agora me manda uma sua. Ele virou pra mim e falou assim, Ai, não tem como, porque minha mulher tá aqui do lado. Aí, eu falei, ah, tá. E beleza, ele sempre tinha uns negócios assim, de Ai, me passa seu WhatsApp. E eu sempre falava pra ele, meu WhatsApp não tá funcionando, é melhor ser por aqui. E ele falava assim, é, eu tenho medo, né, de ser alguém testando pra mostrar pra minha mulher. E eu falava que não, pra ele parar com isso, pra ele parar de bobeira. Tipo, eu sempre tentava conversar, e ele falava assim, é, porque eu não quero trair minha mulher. Mas eu sabia que ele falava, eu não quero trair minha mulher, Porque ele desconfiava que eu era um fake. Então, pra ele não ficar como tão errado na história, ele mandava isso. E eu ia lá e continuava conversando. E logo, logo ele voltava caindo papinho de novo. Queria ver, queria isso, queria aquilo. Falava várias coisas, né. Aí, eu mandei solicitação de amizade pra ela. Eu pensei, vou contar. Já tava com o print ali dele me chamando até pra sair, né. Vou mandar pra ela. Mandei solicitação, ela recusou. Eu peguei e mandei uma mensagem no messenger dela. Só que eu não tive coragem de mandar os prints na hora. Porque, mais uma vez, a minha irmã me influenciou. Falar, não, não faz. Não manda agora. Espera mais um pouco. Eu acho que não tem prova o suficiente. E nisso, ela acabou me bloqueando do messenger dela. E aí, no que ela me bloqueou... Aí, beleza, né. Ela me bloqueou. Eu fiquei, pronto, e agora? Ela me bloqueou. Aí, ele virou e me mandou mensagem. Me perguntando por que eu tinha mandado mensagem pra mulher dele. E eu falei que nada, que eu só tinha mandado uma solicitação. Aí, ele virou e falou assim, que ela ia entrar em contato. Que ela ia criar um fake no Face pra entrar em contato comigo. Pra saber se tava rolando alguma coisa. Porque ela tava achando tudo muito estranho. E que se ela entrasse em contato comigo e perguntasse pra eu negar. Pra eu falar que não tem nada. Que não rolou nada. Beleza, né. Ele tava super preocupado. Nossa, ele tava super aflito. E eu, né, virei pra ele e falei pra acalmar. Pra ele ficar de boa. Bom, mas é óbvio que quando ela me mandasse mensagem. Eu ia mandar todos os prints e ia contar tudo pra ela. Aí, no outro dia, ela pegou e entrou em contato comigo. E aí, ela já veio falando. Ai, pode ficar com ele pra você. E eu falei que não, que não era isso. Ela pegou e perguntou se a gente já tinha ficado. Eu falei que não, que a gente só tinha marcado o encontro. Ela falou algumas ofensas, né. Falou algumas coisas. E aí, eu acho que ela começou a desconfiar do fake. E perguntou se eu conhecia ela ou a família dela. E eu disse que não, que não conhecia. Ela foi e perguntou onde eu morava. Eu peguei e sumi do fake. Sumi e não apareci mais. Um mês depois, quando eu voltei, ela tinha me mandado um oi e um emoji. E eu respondi com joinha. Ela virou pra mim e falou assim, já tá nativa, né. Eu sei que você é fake e tal. Por quê? Porque ela achou o perfil original. Ela foi e mandou print do perfil original da pessoa. E falou, ah, essa aqui é original. Porque eu tinha pego uma pessoa, um fake, de uma amiga minha do Facebook. E eu só tinha, vou pegar a foto do perfil, o nome e só troquei o sobrenome dela. Entendeu? Então, minha cunhada viu essa menina no meu Facebook. E aí, ela foi e mandou print pra mim. Quando ela mandou print da menina original, eu bloqueei ela. Beleza. No outro dia, acho que foi no outro dia, o marido dela começou a me mandar mensagem. Falando que era eu no fake, que eu era sem vergonha, porque eu tava pedindo foto do pau dele. Eu falei pra ele que ele era louco de que que ele tá falando, que ele tava maluco, porque que ele tava falando aquilo. E ele começou a bater nessa tecla, começou a falar que era eu, que eu era falsa, que eu tava tentando, dando em cima dele, que não sei o quê. Eu falei pra ele que ele era louco pra ele parar com isso e fui e mandei mensagem pra minha cunhada. Perguntando pra ela por que que ela tava, por que que tava me acusando que eu quero esse fake. E aí, minha cunhada virou e falou pra mim, ah, porque o perfil original eu encontrei no seu perfil. E também algumas coisas que o fake falou foram coisas que eu te falei. Então, tipo assim, tá muito parecido que é você. E eu neguei, tipo, era junto, falei que não, que não tinha nada a ver, que não era eu, que Deus tava pirando a cabeça. Enfim. Quando deu a noite, eu já tava saturada de toda essa história. E eu fiquei tocada, sabe? Tipo, Deus tocou no meu coração de que isso não era legal, que era melhor eu falar logo. Eu não ia conseguir viver com essa mentira, com essa enganação na cabeça o tempo inteiro. Então, eu decidi que no outro dia eu ia contar pra ela direitinho. Quando eu liguei pra ela, ele tava da outra linha no telefone. E aí, virou, tipo, uma briga entre eu e ele no telefone. Ele começou a falar várias coisas. Eu comecei a falar pra ele que... Ele que tava com sem vergonhice. Ele disse que eu pedi foto do pau dele. E eu falei que era mentira. E a gente entrou nessa guerra. E ela começou a falar assim... Por que que quando você me mandou os prints... Porque quando ela entrou em contato comigo, eu mandei os prints pra ela, né? Por que que quando eu mandei o print, eu não mandei as partes em que ele falava assim... Que tinha mulher... Que, tipo... Eu não queria trair a mulher dele. Por que que eu não mandei essas partes? Entendeu? E eu não mandei essas partes no print... Porque eu sabia que ele tinha falado aquilo... Só porque ele tava com medo da mulher dele descobrir de realmente ser um fake. Então, ele já estava se prevenindo. Entendeu? E ele, de fato, conseguiu. Porque aí eu não mandei essa parte pra ela. E aí, ele mostrou essa parte pra ela. E, tipo... Ele começou a dar a entender que eu que tava intencionalmente dando em cima dele e querendo alguma coisa. Mas, tipo assim, virou uma briga de tanto eu e ele debater... A gente acabou não conversando. E ela falou que tava com a cabeça doendo. E no outro dia, a gente conversava. No outro dia, eu fui na casa da minha irmã pra me conectar na internet. Quando eu fui falar com ela, eu mal comecei. Ela já começou a me xingar. Começou a me ofender. Começou a falar pra mim que eu era uma carnê... Uma carniceira. Que eu era nojenta. E que que eu tava fazendo tudo pra destruir o relacionamento dela. E não era essa a intenção. E ela disse, assim, que se ela me visse e trombasse comigo, ela ia me quebrar na porrada. Porque a gente mora em outro estado, sabe? E eu fiquei extremamente abalada falando pra ela que não tinha nada disso. E, tipo, não consegui explicar pra ela a situação. E ficou muito mal resolvido. Ficou muito chato. Ela nunca mais foi a mesma comigo. E, enfim... Ela é casada com a Lequim Dourada até hoje. Ela tá lá. Acha que ele é o santo fiel maravilhoso. A vida deles continua sendo igual. Ele sempre sai. Volta de madrugada. Ela tá pronta pra caramba com ela. E, tipo, assim... Ela trocou de número de WhatsApp. Ela mandou mensagem pro meu marido. Que é irmão dela, no caso. Mas ela não conversa comigo. Ela cortou todos os laços que ela tinha comigo. Eu tenho certeza que ela quer me ver longe. Que ela não suporta. Que ela não gosta de mim. E o pior é que ela acredita que, realmente, eu fiz tudo isso pra destruir. Eu não queria destruir o relacionamento. E nem machucar ela. Muito pelo contrário. Sempre gostei tanto dela. Que eu achava um absurdo o marido dela fazer isso. Eu nunca achei ele nem bonito. Nem atraente. Muito pelo contrário. Ele é um babaca. E, exatamente por isso, eu não acho que ele não merece nem ela. Em quem puder é eu. Deus me livre. Só que ficou mal explicado. E a única forma que eu tinha, assim, de provar pra ela que ele fez errado. Foi quando ele me mandou mensagem. Lembra que eu contei pra vocês no começo da história? Olha, que assim que eu mandei a solicitação, ele me aceitou, comentou minha foto e mandou mensagem me pedindo o número do WhatsApp. Eu fui e apaguei essa mensagem. Então, nos prints, quem puxa a conversa sou eu. Porque eu apaguei a mensagem. No outro dia eu tive a ideia de ficar puxando assunto com ele. Então, ficou tudo parecendo que foi intencionalmente eu mesmo que eu queria, que eu dei em cima, que eu usei fake pra tentar alguma coisa com ele. E ele conseguiu reverter a situação todinha e eu ficar como culpada. E eu fiquei muito mal, muito abalada de toda essa situação, de não conseguir explicar, de ter cortado o laço com uma pessoa muito querida, muito importante na vida do meu marido. Na intenção de tentar ajudar, eu acabei carregando a culpa e ainda sendo a total responsável por toda essa patifaria. De fato, meu amor, você é responsável mesmo. Porque, infelizmente, ninguém te pediu. Eu acho que você é casada. A primeira coisa que você deveria ter feito era se colocado no lugar dela e ter se perguntado. Será que eu gostaria que alguém fizesse um teste com o meu marido sem eu querer, sem eu saber? Ah, Paula, mas é pra ajudar. Eu acredito que no momento que você mandou a solicitação pra ela, talvez você já fez errado. Você não deveria ter feito nada disso. Naquele momento em que ele pede o WhatsApp, se você queria ter feito um teste, era o momento ideal de você perguntar, você é casado? Ter deixado ele responder se sim ou se não. Entendeu? Ah, não sou. Ah, legal. Não tenho WhatsApp. Vamos encontrar em algum lugar? Tipo, ter sido um pouco mais curta, reta e direta. Uma coisa em que não te levasse tanto tempo como foi com você. E aí, ah, vamos encontrar em tal e tal lugar. E você tirava print e mandava pra ela. Pronto, não tinha que adicionar, não tinha que mandar oi, não tinha que esperar ela responder. Nada. Era pegar o print e mandar e se abster totalmente de tudo isso, entendeu? Excluir o fake. E a mulher dele ia saber que você tinha feito um fake mesmo, que era alguém que tinha feito isso. Entendeu? E que tipo, querendo ou não, o marido dela caiu na ladainha. Então, eu acredito que você fez tudo errado, principalmente na intenção de tentar ajudar desse jeito. Acho que não foi legal mesmo. Não é legal fazer isso, a não ser que ela quisesse, que ela te pedisse. Caso contrário, não. Mas já que você fez, poderia ter se preparado pra isso, pra você não cair em tentação. Porque, infelizmente, acaba que você ficou como suspeita mesmo. Você manda uma foto de um peito. Pensa assim, você mandou uma foto de um peito pra uma pessoa e a pessoa fala, agora mandou uma foto sua. O cara mandou uma foto sem camisa e pede uma foto pra você. Que tipo de foto fica parecendo? É óbvio que a intenção ficou completamente contrária. O que você causou, o jeito que você causou, tá nessa discórdia. Realmente pareceu que você é a vilã, né? Pelo começo da história, pelo roteiro. Dá pra entender que você realmente gostava muito dela e gostaria que não tivesse sido assim. Mas, infelizmente, o amor é cego. Se ela ama muito esse cara e, às vezes, você fosse uma outra mulher, ela teria perdoado essa traição, entendeu? Às vezes, ela já descobriu que ela foi traída várias vezes e ela aceita. E ela não tá nem aí por ser traída. Ela quer continuar com ele. Ela acredita no amor dos dois. Então, assim, realmente foi muito desnecessário e muito infeliz a sua atitude em ter feito isso. Mesmo que a intenção foi ajudar, eu acredito que essa atitude não é bem-vinda. Então, é bom você fazer uma análise, né? Tipo, reconhecer que realmente não foi legal. Que, no final das contas, ficou tudo errado. Não era do jeito que você queria. E eu espero que vocês se resolvam no futuro mais próximo. Eu espero que dê certo. Eu espero que vocês consigam colocar um ponto final nessa história. Mas o mais importante de tudo, que eu até esqueci de dizer, é que a verdade, ela sempre aparece. Ela sempre aparece, entendeu? Você não precisa montar um palco pra verdade aparecer, não. Porque ela aparece é de surpresa mesmo, entendeu? Se ela não entra pela porta, ela vai entrar pela janela. Então, pode ter certeza que uma hora, se for pra sua cunhada descobrir tudo que o marido dela faz, vai chegar até ela. Tá bom? Não precisa de se preocupar, não. Então, é isso. Se você já passou por isso, manda no direct do Instagram ou do Facebook. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.